Grupo Fura Serra, bora aterrou Ó o Santos Serra, aterrou Veja, pau e choque Vai apanhar do Santos Serra Vixe Maria, vai dar oito horas Trinta de agosto, tome pau Olha as ruínas ali, ó Ruínas ali, armadão Ô Santos Serra do meu sonho Bora aterrou Bora Sinaldo Bora Pipoqueiro Veja, pau e choque Sinaldo tá armado, bora Naldo Que tá bom, viu Naldo Os caboclinhozinhos por aqui de solta E umas perninhas Bora Xevei Bora Xevei, ó o professor ali, Xevei Apenico Bora aterrou Veja, pau e choque Apenico Viver Apenico Tchau E aí Obrigado.